Olá pessoal, tudo bem? Hoje a receitinha é bife a rolê, né? Então o que que eu comprei? Eu comprei um quilo e pouco de... Deu acho que um quilo e trezentos de coxão duro, ó, tá vendo? Em bife, aí vai uma cenoura grande, porque você divide ela na metade, aí você corta, então uma cenoura, porque eu comprei, deu dez bifes aqui, gente, então eu cortei tudo certo, aí eu peguei a cenoura, uma grande, cortei na metade, e aí a outra metade eu fiz tiras, né? Então tem onze pedaços, um pimentão grande, que aí deu onze pedaços também, deu dez onze, sempre eu corto um pouquinho mais, né? Aí aqui, é... linguiça calabresa, né? Também uma... só um gomo deu, ainda sobrou, é... Aqui são tomates, peguei dois tomates, cortei em tiras. Cebola, né? É a cebola, eu tô esquecendo da cebola. A cebola, peguei uma cebola grande, cortei, e azeitona. É isso, tá? Aí você pega o bife, né? Ó... Estica ele aqui na tábua. Ah! Eu tava esquecendo disso aqui, isso aqui é bacon, né? Você corta... Pra quem gosta, né? Pra quem gosta, senão não precisa colocar tudo isso, viu, gente? Mas eu... esse é o completo. Ó, aí eu tô colocando, coloquei o bacon, coloquei a linguiça, coloquei o tomate, uma tira de pimentão, uma de cenoura, deixa eu pegar essa maiorzinha. Tá faltando alguma coisa? Cebola. Ah, cebola. Que mais, Jaceline? Azeitona. Azeitona. Então tá aqui, ó. E essa folha de louro escondida aí embaixo? A folha de louro eu vou pôr por cima deles, depois na hora que eu estiver cozinhando. Você pode pôr uma folha de louro em cada um, mas eu acho que fica muito forte. Na beirada do bife e vou fazendo isso, ó. Vou enrolando, ó. Enrolando. Aí, aqui eu vou prender com um palito de dente, ó. Aí, ponho na panela, ó. Epa! Azeitona escorregou. Mas você pode enfiar aqui pelos... Ó. Tá vendo? Lá já tem alguns aqui dentro, né? Ajeita direitinho, tá? É isso. E aí você vai pôr pra cozinhar, certo? Pessoal, olha, já enrolei todos, né? Aí você vai perguntar, o bife, antes de colocar as coisas dentro pra eu enrolar, eu temperei? Eu dei, sim, uma temperadinha, tá? Mas depois você vai jogar mais uns temperos por cima. Mas não precisa, né? É, não precisa temperar o bife, desde que você coloque depois o sal, tal, tá? Então, olha, sobrou um pouco de cada coisa. Tomate, cebola, a calabresa, tá? E as folhas de louro. Então, eu vou jogar aqui, ó, por cima, ó. Tá vendo? Joguei por cima, certo? Vou colocar um pouco de colorau. Ó. Colorau. Ah, mas eu não tenho colorau. Coloca molho de tomate. Você que sabe, tá? Outra coisa, eu vou jogar... Eu tenho uns temperos aqui, é... Aqui, olha, é um pouco de tempero. Esse tempero meu é um tempero misturado, tem de tudo aqui, né? Tem tempero baiano, tem orégano, tem tudo, tá? Então, eu coloco um pouquinho dele, tá? E aí, agora, é só colocar água, né? Daí, eu coloco a água. Olha, tá lá a água. Ah, mas você não cobriu eles. Não, porque aí a carne sempre solta a água e ela vai derretendo. Agora, eu vou pôr a pressão, tá? Quando começou a pegar a pressão, aí você deixa aí uns 15 minutos, no máximo 20, pra não cozinhar demais, né? Porque, ah, o colchão duro é duro. Não, nem sempre, tá? Se não, qualquer coisa, você dá uma olhada. Você abre a panela e dá uma olhada, tá? Então, é isso. Depois de pronto, eu vou mostrar pra vocês. Oi, pessoal. Olha, então, eu, depois que pegou a pressão, eu marquei 20 minutos certinho, tá aí pronto, né? Agora, é só a gente botar no prato. Você pode servir um arroz branco, uma maionese e, né? Tem gente que não come sem feijão, né? Que, por exemplo, não come sem feijão. Ou, no lugar da maionese, pode ser uma salada boa de alface, né? Com legumes. Com macarrão. Com macarrão, né? Então, aqui está, olha. Eu vou cortar aqui pra vocês verem, ó. Toma sempre cuidado com o palitinho, né, mãe? É o palitinho, gente. Pra não comer. Cuidado, né? Porque se você vai, é... Né, olha lá, ó. Tá vendo o palitinho? Tá ali embaixo, ó. Tá vendo? Já vou tirar ele, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Então, aqui está, né? Tá aí. Delícia. Prontinho. E se vocês gostaram, clique em. Gostei. Deixe os seus comentários. Se quiser comer uma outra coisa, que eu mando a receita. Simples, né? Tá aqui, tá? E é isso. O tempero é a gosto, viu, gente? Tá? Não esqueçam disso, tá? E um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Bora comer!